Ah, para começar o programa eu já ia pular para a hashtag, mas não, mas não. Essa temporada, Thiago Ventura está nos brindando com pequenas piadas para crianças. Só piadas para crianças, que aí já agrada todo mundo, não é, gente? Agrada geral, fica relaxado. Tem essa aqui que eu gosto demais dessa, que o filho chega para a mãe e fala assim, mãe, estão falando lá no colégio que eu gosto de Backseat Boys. Ela falou, quem? Ele, everybody. Gostei, gostei. Ah, boa. É ótimo, é? Baneiro. E vamos para a hashtag, para quem não sabe, é aquele andame que a gente põe no Twitter. Desculpa, desculpa. Ficou no vácuo aí? Desculpa, foi ótimo. Eu vou colocar a hashtag de hoje para a gente começar o programa. A hashtag de hoje é... Meu bairro, minha vida. Com certeza. Meu bairro, minha vida. Meu bairro, minha vida. Tudo se lembra do bairro... Com certeza. O meu bairro em que eu nasci, cresci. Era um bairro bem afastado de Goiânia, tinha pouquíssima gente, assim, parecia o show do Pedra Letícia, que era até... Nossa, era uma tristeza, era um negócio. E não era asfaltado. Então era tudo... Eu costumei a brincar, jogar bola no terrão. Foi, eu acho, com 11, 12 anos que eu descobri que o meu peito pé era branco. Porque uma vez eu resolvi lavar. Porque era impressionante, era só um terrão doido. E tinha o cara que gritava, pamonha, 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 pamonha. E era vazio, então criava um eco. Ele gritava alto, sabe? Alto, alto. Na orelha da gente. Como morava pouca gente e ele tinha pouca oportunidade de vender a pamonha, quando chegava na porta da casa da gente, ele gritava mais alto e se esforçava melhor. Certo. Entendeu? Ficava, pamonha, na orelha. Olha a pamonha! Pamonha! Eu lembro que quando eu era pequeno, as pessoas perguntavam assim, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, surdo, porque se vier, não calabou. Sabe o que é interessante? É porque no meu bairro também, no Rio de Janeiro, passa o carro da pamonha. Sabia? O que é diferente do Goiás que a gente vê as pessoas... Deve chegar fria, porque vem de Goiás, não é não? É, então. Hoje, vendo que Goiás de fato, mas passava um cara e sempre o som era o mesmo de sempre. Qualquer bairro do Rio de Janeiro, o carro do pamonha é sempre assim. Pamonha, fresquinha, pamonha gostou, hein? Aí, pamonha, o que a gente vai falar? Aí ele vai conversar com alguém? Aí ele fica assim no microfone, ó. Pamonha, fresquinha, pamonha gostou? Não sei nem, pamonha, vai dar certo. Tá bom, então. Pamonha, fresquinha, pamonha gostou, hein? Olha, mamonha. Sempre, sempre, sempre. Que maravilhoso. Como é que era o seu bairro? Meu bairro, ele era tipo assim, ó. Todo... Tinha um parquinho velho. Parquinho velho, que tinha umas grades... Aqui na venda da sua casa? Isso, já sei se foram lá. Tinha umas grades que a gente facilmente costurou um pouquinho pra fazer a entrada pra gente com um negócio de... Sabe aquelas coisas que vai pra arrombar a casa dos outros? Então, a gente... Crianças, eles tinham isso. Estranho, né? Aí a gente jogava muito. Que isso, meu maçarico? Você é saudável pra caralho. Aí a gente jogava muito e dentro do parquinho tinha um campo. Só que a gente jogava na rua. Porque a gente queria incomodar mesmo. Claro. E aí teve um dia que a gente tava jogando bola. Eu até vou contar essa história pra vocês. Você vê como é que é lá. Tava jogando bola na rua pra cá. Todo mundo jogando bola na rua. Passou um carro. Aí parou, parou, parou. O carro, epa, passou o caralho. Logo um Santanão. Eita porra. Olha o bagulho. Beleza. Jogando bola, jogando bola, jogando bola, jogando bola. O cara deu uma foto no quarteirão. Passou de novo. Vai matar alguém. Como é, Santana? Passou um Santana. Aí quando voltou de novo o Santana, os caras falaram assim. É, o Santana tá vindo. Já todo mundo ficou assim. Aí o Santana voltando de ré. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Porque a gente é criança, mas a gente manda no bagulho. Só que aí o cara do Santana tá tão querendo passar lá, porque ele tá com vergonha de perguntar. Aí passou o cara do Santana, o Joel falou assim, ó. Ô caralho, aqui de novo. Ele falou, mano, tô perdido. Como é que eu faço pra chegar no colégio, tipo, sei lá, colégio Paulo Altran, porque eu preciso buscar meu sobrinho e eu tô completamente perdido. Aí o Joel olha pro cara que tá completamente perdido e fala assim, Paulo Altran? Porra, do lado da casa do Ramon, porra. Quem é Ramon? Quem é Ramon? E o cara, o cara com tanto medo, fechou e falou, não, beleza, Ramon já é. Passou mais três vezes. Vou procurar o Ramon. Rodrigo. Cara, é o bairro que eu, não foi o bairro que eu morei, que minha mãe era meio nôman, então eu já me mudei 11 vezes, mas o lugar que eu fiquei mais tempo. Meio o quê? Nôman. Ah, tá. É, eu acho que tipo, 11 vezes, 12 vezes, não tenho nem ideia, é, mas o bairro que eu fiquei mais tempo, então o que eu considero minha casa mesmo, minha vida, foi o bairro da Madalena, que eu adorava. Primeiro que, tipo, um dos meus melhores amigos, o Léo, o nome da mãe dele era Madalena, então já era ótimo. Eu dizia que morava dentro da mãe dele, era sempre uma brincadeira saudável. Brincadeira boa entre criança. A tua mãe era toda esburacada, era essa assim. E no bairro tinha, pô, era ótimo, e na frente da minha casa tinha o Clube Internacional, que tinha show de forró todo final de semana. Maneiro. Eu odiava forró, mas eu gostava de ir pro show. Aí eu ia pro show, eu ficava bebendo lá, eu ia com a mesma roupa sempre, era uma camisa minha que se eu deixasse solta, ela ia sozinha, eu bebia, voltava a beba pra casa. E tinha um espetinho do lado de casa, com cerveja, que eu ia todo dia, que é, pô, espetinho de cerveja, já é Bebeto e Romário, né? E tem um lugar na Madalena, que é o Mercado da Madalena, que é um lugar que é 24 horas. E eu só ia lá, tipo, 6, 7 horas da manhã, pra comer a macaxeira com charque, que eu acho a melhor do mundo. Mas eu não sei se é boa de verdade, porque eu nunca fui sóbrio. Então é só um negócio do achismo, assim. Parece ser incrível. Eu acho que sou amigo dos caras lá, que eu sempre chego gritando, ô meu povo! Mas eu acho que a gente não se conhece, não. Cara, o mais engraçado da história do Rodrigo, é porque ele começou assim, a minha infância, lá na Madalena, e aí ele falou assim, eu ia pro bar, eu comia espetinho com cerveja, que é Bebeto e Romário, e eu chegava bêbado pra comer a mandioca com charque. Que infância! Não, não, mas é porque foi dos 12, dos 12! Ah, bom! Ah, ufa! Ah, daí sim! Dos 12! Dos 12! Eu não tenho... Mando! Eu não tenho como falar... Eu não tenho como falar do meu bairro sem falar de minha cidade, porque a minha cidade é do tamanho de um bairro, né? Eu sou de esteio. Esteio é desse tamanhinho. Tem bairro de esteio? É, esteio é muito pequeno, na real. Só que é um paradoxo, né? Que ela tem todos os problemas da cidade grande, mas ela é do tamanho da Fiorino. Aí, porra, mano, aí tu se pode, né? É difícil, aí é complicado. Não, na real, ela é compacta pra quem vê e gigante pra quem ama, né? Mas o meu problema, que eu posso falar do bairro, foi uma vez que a gente tava recebendo... Do nada... Eu sempre morei no Jardim Planalto. Sempre, sempre morei no Jardim Planalto. Aí, um dia, do nada, mudou o nome do meu bairro. Virou parque amador. Não me consultaram. Não teve uma votação, entendeu? Mudaram o nome do bairro, né? Mudaram. Foda-se, mudaram o nome do bairro, entendeu? Se muda pra um negócio que eu não gosto, tá ligado? Do nada, teu bairro é Hitler. Tu fala, que porra que o meu bairro é Hitler? Tá ligado? O nome do teu bairro fica uma bosta. Tu mora no Leblon. Aí, tu chega a corresponder, isso tá escrito, cu de arara. Agora, tu mora no cu de arara. O que você quer essas coisas, mano? Não. Como é que era lá no seu bairro? No meu bairro, eu sempre fui muito gostosinho, porque, assim... O bairro do subúrbio, do subúrbio Carioca, ele funciona 24 horas. Isso é impressionante. Você pode sair 4 e meia da manhã pra comprar uma roupa, comer um cachorro quente, tomar uma cerveja de boa, porque vai estar aberto os três, assim. E lá, a nossa quadra, depois de um tempo já grande, é que começaram a aparecer as gramas sintéticas, que é o luxo. Na minha época, não. Na minha época, era uma quadra feita com chapisco, quase. Era uma merda de uma quadra cheia... Sabe o que é chapisco? Muro chapiscado? Uhum. Aí, todo ponto agudo assim, tu erra um chute e vai à ponta de um dedão. Sim, sim. Sim, eu já perdi umas 12 pontas de dedão. O meu dedão é do tamanho do bendinho. Eles são equiparados já de tanto que eu perdi. Bate-bola, que hoje os investidores conhecem quantas temporadas, bate-bola aqui embaixo nos outros. Então, correndo pelaquela quadra, é um perigo que você cai de cara, você rala um peito e perde uma biqueta. Também tem isso. Mas é uma delícia, porque você encontra tudo, você cria anticorpos, você... Na minha infância, é beber água da mangueira. Eu não existo mais a criança deixar fazer isso. Claro que não. A gente tomava quase dois litros de água aqui depois de futebol, porque era uma cês violenta. Meu amigo meu criou a borracha aqui e ficou. Porque a gente bebe água demais. É, foi ele, tá bom. Essa maldade. Ó, se você tem as suas histórias sobre o seu bairro, a gente quer saber também. Use a hashtag meu bairro, minha vida. Só não esquece de marcar arroba Comedy Central BR, tá bom? A gente poder encontrar a sua história. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Comedy Central, certo? Aqui no YouTube você se inscreve, porque você segue lá no Instagram, você curte no Facebook, também entra no esquema do Twitter, Comedy Central BR. Não dá mole, é da hora estar antenado com os bairros que a gente gosta, não é? Então, encosta.